Boa noite! É meu sonho ser uma pessoa forte e livre desses problemas da mente. Foi o comentário aí da nossa seguidora Luzia Bethânia Rodrigues aqui no nosso canal do YouTube. E se você tiver alguma dúvida assim como a Luzia, você pode comentar abaixo, que em algum momento eu vou gravar um vídeo para responder sua pergunta. Então, se ela quer saber como ser uma pessoa mentalmente forte, esse vai ser o assunto e o tema do vídeo de hoje. Três dicas para ser uma pessoa mentalmente forte. E se você caiu de paraquedas, é novo aqui no canal, muito prazer. Eu sou o terapeuta emocional Joel Everton Rodrigo. E há mais de nove anos aqui no nosso canal a gente vem falando sobre como você pode se tornar uma pessoa emocionalmente forte. Se é isso que você está buscando nesse momento, inscreva-se no canal agora. É de graça. Ative as notificações no sininho. Para o que o YouTube te avise sempre que eu estiver fazendo uma live, sempre que eu estiver postando vídeos. E deixa o like para o YouTube entender que você gosta dos nossos vídeos e recomendar vídeos novos para você. Só para você ficar ciente. Tem vídeo novo aqui no canal quase que todo dia. Então, se o YouTube não te notificar, vem aqui no canal, vá nos últimos vídeos postados que você vai ver as novidades, ok? Quando terminar esse vídeo, vá lá na descrição do vídeo porque tem meu Instagram, meu Telegram, meu WhatsApp, e-books para você. Teste de ansiedade vai ser muito importante para você. Se quiser saber então, três dicas para se tornar uma pessoa mentalmente forte, fique comigo até o final desse vídeo rápido. E agora, roda a vinheta. Bom, é muito comum as pessoas hoje em dia terem essa impressão de que tem uma mente fraca. É muito comum as pessoas chegarem Ah, me ajude a ter uma mente forte, eu tenho uma mente muito fraca. E esse termo, mente fraca, mente forte, eles vêm ecoando aí ao longo dos últimos anos. Então, eu separei aqui três dicas para que você possa aplicar na sua vida para que você possa então começar a treinar, né? Porque tudo é treino, não é fórmula mágica. E depois disso, se considerar uma pessoa mentalmente forte. E a primeira dica é para que você seja forte internamente, você tem que estar preparado externamente. Em outras palavras, para que você tenha uma mente forte, você tem que cuidar do seu corpo, né? Nós somos um conjunto, mente, corpo e espírito, né? Para quem acredita nessa parte. Eu não vou entrar nesse mérito, mente, corpo, enfim, seja lá o que você acredita. Mas, nós não somos só corpo, também não somos só mente. Então, cuidar da sua mente para que você tenha uma mente forte e não cuidar do seu corpo, você não vai conseguir realizar esse objetivo. Também cuidar do seu corpo para que seu corpo fique forte e não cuidar da sua mente, você não vai conseguir também esse objetivo. Então, a primeira dica é essa. Cuide da sua mente e cuide do seu corpo. Porque quando você cuida do seu corpo, você vai ter energia, disposição, para que você também cuide da sua mente, da melhor forma possível. Então, para ficar bem internamente, você tem que estar bem externamente. Às vezes, as pessoas querem fazer cursos de desenvolvimento pessoal, fazer terapias, mas elas estão sedentárias, não saem de dentro de casa, não fazem exercício físico, se alimentam de forma errada, não dormem direito. Então, você não vai ter uma saúde física boa, também você não vai ter uma saúde mental boa. Para que você esteja mentalmente forte, você tem que estar fisicamente bem também, ok? A segunda dica para que você tenha uma mente forte é você ser resiliente. O que é ser resiliente? Ser resiliente é continuar a tentar mesmo depois de fracassar. Ser resiliente é você seguir em frente mesmo depois de problemas. O que acontece? Muitas vezes a pessoa tem algum objetivo, tem algum propósito, acontece algum problema e ela desiste, tá? Tudo o que já foi criado aqui no nosso mundo, o inventor, o criador, teve que ser resiliente, tá? Ele teve que continuar mesmo com as adversidades. Então, se você for resiliente, se você levar as negativas, os problemas, tudo de ruim que acontecer nos seus projetos, como uma lição para que você aprenda, né? E não como algo que tem que fazer com que você pare e desista, você vai ser resiliente. Sendo resiliente, você vai aprender muita coisa e você vai ser mentalmente forte. A resiliência é uma capacidade essencial para que a pessoa tenha uma mente forte. Então, seja resiliente, continue mesmo com os problemas, aprenda com as situações que não deram certo. E assim você vai conseguir também alcançar essa força mental que você tanto deseja. E a terceira dica, e creio que para vocês, essa é a mais importante. Tenha uma opinião própria sobre aquilo que você quer. Por quê? As pessoas que se dizem com a mente fraca, elas levam muito em consideração a opinião das outras pessoas, né? Por exemplo, eu quero um carro rosa. Aí vem um amigo meu e fala, poxa, carro rosa é para mulher. Eu, opa, não vou comprar um carro rosa, vou comprar um carro vermelho. Mesmo sendo minha vontade, desde a infância, comprar um carro rosa, e eu sonho com esse carro rosa, mas eu compro um carro vermelho porque uma pessoa vem me falar que carro rosa não é para homem, tá? Então, quando você tem uma opinião própria sobre as situações, você se blinda. E aí, não importa o que as pessoas falem para você, você tem a sua opinião e vai seguir ela até o final. Então, tem uma opinião própria sobre você, tem uma opinião própria sobre o seu objetivo, tem uma opinião própria sobre o seu trabalho. Tenha a sua opinião. Não é que você não vai dar ouvido ao que as pessoas falarem, não. Você usa o que as pessoas falarem e leva em consideração, absorve as partes que você acha interessante para formar a sua própria opinião. Assim como esse vídeo agora, não é que o que eu esteja falando seja verdade absoluta para você. Não, mas use o que eu estou falando para formar a sua própria opinião. Então, essa terceira dica de ter uma opinião própria sobre as situações, ela é muito importante para você ter uma mente forte. E claro, se você quer a ajuda de um profissional, você pode fazer uma terapia. E se quiser saber mais sobre o meu tratamento, você pode clicar aqui, ser direcionado ao meu WhatsApp. Vou chamar nesse número de WhatsApp que está aparecendo na tela e eu vou te direcionar ao melhor tratamento, ok? O método CDA é o tratamento online com mais tempo, é o pioneiro tratamento online que existe há mais de nove anos para tratar ansiedade, pânico, depressão e estresse. Você pode também ver o link da descrição, tem meu Instagram, meu Telegram, meu WhatsApp, o e-book com as cinco maiores causas da ansiedade, teste de ansiedade, remédio natural. Tem muita coisa na descrição do vídeo que você pode dar uma olhadinha. Tem uma setinha bem do lado do título do vídeo, você clica e abre a descrição do vídeo. Siga lá no Instagram, arroba joivertonrodrigo, que sempre estou postando vídeos lá. Está rolando a série As Sete Emoções Que Bloqueiam a Sua Vida lá no Instagram. Você pode seguir por lá também. Bom, pessoal, compartilhe esse vídeo naquele grupo de ansiosos que você tem para que eles aprendam também a ser emocionalmente forte. E por hoje é isso. Forte abraço do Jovem Antônio Rodrigo. Nunca se esqueça o sucesso que está na sua mente. E eu te vejo no próximo vídeo. Abraço e até lá. Espere um pouco. Gostou desse vídeo? Então clique no joinha, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e também, se você quiser saber mais sobre tratamentos emocionais, é só chamar no WhatsApp que está aparecendo na tela. Forte abraço! Tchau!